Apelidado de raio, o Rodrigo teve uma passagem relâmpago pela equipe profissional do Santos. Foram apenas 80 partidas, 17 gols marcados e 8 assistências. O menino da Vila despertou o interesse do poderoso Real Madrid, que pagou para tê-lo 45 milhões de euros. Foi vivendo um misto de sentimentos que Rodrigo se despediu do time da Vila Belmiro. Agradecer a todo o torcedor Santista, agradecer a todo mundo que eu conheci nesse clube, desde o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, até os diretores, presidente. Agradecer ao professor Luciano, meu treinador em todas as categorias de base. Agradecer ao Elano, que foi o cara que me subiu, profissional, todos os treinadores que eu tive também no profissional. Então, acho que eu não vou falar muito não, porque eu não gosto de ficar chorando na frente de todo mundo, mas dizer que eu estou muito emocionado e dizer para todo o torcedor Santista que eu vou sentir muitas saudades e que eu vou levar o Santos sempre no meu coração. Rodrigo estava emocionado, assim como o pai dele, o ex-jogador Eric. Só nós sabemos o que nós passamos, né? Nós, pais, nós sacrificamos muitas coisas para os nossos filhos alcançarem, né? E o Rodrigo, para mim, é mais do que um presente poder estar todos esses dias. As pessoas no clube sabem, eu acompanho o Santos todos os jogos, estou presente em todos os jogos. Eu acho que é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu queria agradecer a todos pelo carinho e pelo respeito que temos de todos. O Rodrigo sempre diz isso, da forma que ele é tratado por todos, pela imprensa. Obrigado, é só essa a palavra que eu tenho que deixar. Muito obrigado a todos. Já para o presidente do Santos, havia um outro sentimento. A frustração de não ter podido contar com o Rodrigo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, já que a CBF não liberou o atleta da convocação para a Seleção Brasileira Olímpica. Nós tivemos aí a baixa de três jogadores, um deles o nosso melhor jogador, sem dúvida alguma, que é o Rodrigo, que desequilibra, e que foi vital para que a gente entrasse um pouco mais fraco ou um pouco menos forte para uma decisão tão importante que é a Copa do Brasil, que nos deu prejuízos, não só prejuízo técnico, como financeiro também. E é difícil engolir o que fizeram com o clube. Assim como o Neymar, que foi para o Barcelona, e Robinho, que seguiu para o mesmo Real Madrid, Rodrigo espera ter sucesso na Espanha e, quem sabe, voltar um dia para encerrar a carreira no Santos. Você poder sair daqui pela porta da frente, sair daqui com honestidade, ter feito de tudo pelo clube, ter dado o seu melhor, então acho que isso é o que fica, isso que eu fico mais feliz, poder sair com o carinho de todos, todo mundo gostando de mim, acho que esse é o momento principal.